Olá, amigos de Otakus, e sejam muito bem-vindos à edição 83 do Diário Otaku, a rúbrica do Otaku PT, onde eu falo com vocês sobre as mais recentes novidades relacionadas com anime, manga e videojogos. Comece este Diário Otaku a falar com vocês sobre um manga que é extremamente popular, mas que, curiosamente, está quase sempre em hiato. Vocês sabem qual é? Provavelmente já fazem uma ideia. Nesta descrição só podemos ter uma obra. É... Hunter x Hunter. E o Togashi, para grande desespero dos fás, parece insistir a manter Hunter x Hunter neste ciclo de hiatos intermitentes, levando quase toda a gente à loucura. Existem mesmo livrarias japonesas que já deram por terminado Hunter x Hunter e que já nem sequer se preocupam se a obra vai continuar ou não. O que é certo é que esta notícia surge, porque quando Hunter x Hunter foi colocado em hiato, do Togashi, em junho deste ano, ele revelou que, graças a um incentivo na forma de comida, de noodles, da Nissin Foods, ele se comprometeu até ao final deste ano, fazer regressar Hunter x Hunter. O que é certo é que falta apenas um mês para o final de 2017 e ainda não temos qualquer notícia sobre o regresso de Hunter x Hunter. Por isso, fica aqui a pergunta. O que é que vocês acham? Será que o Togashi, quando disse que ia regressar com o manga, ainda este ano estava a trolar os fás? Será que o Togashi, se está a jogar Dragon Quest e se esqueceu da promessa que fez? Ou será que o Togashi vai mesmo fazer regressar Hunter x Hunter ainda em 2017? Deixem a vossa opinião em baixo nos comentários. Quem vai regressar de certeza absoluta é a série anime My Hero Academia. E tal como noticiámos no Otaku PT, a sua terceira temporada vai estrear nas TVs a 7 de Abril de 2018. Esta terceira temporada é baseada no arco viagem escolar florestal do manga. Com a animação pelo estúdio Bones, a história é bem simples. Ela começa com um jovem que não tem qualquer tipo de poderes e que vive num mundo onde é comum as pessoas terem esse tipo de poderes. No entanto, ele quer ser um herói e nunca vai desistir desse seu objetivo. Este fim de semana, num evento especial em Tóquio, foi revelado que Made in Abyss, que para mim foi a série anime surpresa deste ano, Sem sombra de dúvidas, vocês tiverem a oportunidade de vejam Made in Abyss. Acho que não se vão arrepender. Vai ter direito a uma segunda temporada. Algo que apanhou muita gente de surpresa. Poucos estavam à espera que uma segunda temporada fosse anunciada tão cedo. Para quem não conhece, na história de Made in Abyss, existe na Terra um complexo sistema de cavernas, onde residem algumas relíquias e materiais que não podem ser encontrados em mais lugar nenhum. E quem se aventura nessas cavernas e nessas grutas, chamam-se Cave Riders. Nós vamos seguir uma menina que deseja muito ser uma Cave Rider e que um dia, a explorar um desses sistemas de cavernas, acaba por encontrar um robô que se assemelha a um pequeno menino. Se para mim Made in Abyss foi a grande surpresa de 2017, a notícia seguinte, a confirmar-se, é para mim a grande ilusão deste ano. E eu estou a falar da prisão do Nabohiro Watsuki, que, para quem não conhece, é o autor do manga de Samurai X, que deu origem a uma popular série anime com a qual eu cresci, e é uma daquelas séries de anime que toda a gente deve assistir. Então o que é que aconteceu? O Nabohiro Watsuki foi preso por pornografia infantil. Melhor, preso por posse de DVDs com pornografia infantil. Ele não foi acusado diretamente. Ele foi preso porquê? Porque, resultado de uma investigação de venda de DVDs com este tipo de conteúdos, eles chegaram ao nome dele e acabaram por encontrar inúmeros DVDs e Blu-rays com pornografia infantil no seu escritório. Ele foi preso e ele admitiu e declarou-se como culpado. Ele disse que gostava de meninas desde a escola primária até ao segundo ano do ensino médio. E, pelos vistos, a coisa não vai correr nada bem para ele. Tudo bem que ele ainda não foi julgado, até ser julgado, benefício da dúvida, mas estas declarações não assentaram nada bem. O regresso do manga de Samurai X, que estava já a começar a ser lançado, já foi cancelado. Muitos dos cinemas japoneses que tinham previsto a retransmissão dos 3 filmes live action de Samurai X também já desistiram disso, também já não vão transmitir. As estações televisivas japonesas também já afirmaram que não vão exibir mais nem a série anime, nem os filmes live action, que foram um dos melhores filmes, das melhores adaptações para filme live action de um manga e de um anime. E, pelos vistos, Samurai X vai desaparecer no esquecimento, nos médias japoneses, o que é uma grande pena. As declarações do Novo Hiroatsuki não ajudaram nada. Tudo bem que, para já, ele é inocente, até ser condenado, mas... Palpita-me que as coisas não vão correr nada bem para ele. Muitos, provavelmente, vão escrever nos comentários deste vídeo que o autor de Tórico foi acusado de uma coisa bem pior e que acabou por regressar, mas, nos tempos de hoje, com todo o destaque, os médias vão dar esta notícia. Não estou a ver o Novo Hiroatsuki a regressar com Samurai X e, para mim, a carreira dele basicamente terminou e que é uma pena, principalmente pelo motivo de que ele é acusado. Grande desilusão. Dia 5 de janeiro vai estrear a próxima série anime da Netflix. Esta série chama-se Devilman Crybaby e, tal como o nome indica, é baseada na franquia Devilman. A animação foi entregue à Science Saru e, quanto à história, nós acompanhamos um demónio que um dia entra no corpo de um homem morto e que tenta espalhar o mal. No entanto, ele apaixona-se por uma jovem humana e acaba por ter uma mudança de coração. No Ataco PT, colocámos esta nova imagem promocional de Aracuna Receive, uma série anime sobre voleibol de praia. Na história de Aracuna Receive, nós seguimos duas meninas. Uma delas tem muitos complexos, por ser demasiado alta, e a outra está prestes a desistir do voleibol de praia por ser demasiado baixa. Entretanto, elas conhecem-se e acabam por formar uma dupla formidável em voleibol de praia. Para além do regresso do seu hiato, nós ficamos a saber que o manga de School Live vai ser adaptado para um filme live action. Eu estou bem curioso para saber como é que vai ser este filme live action de School Live. Para quem não conhece, o manga segue quatro meninas que por misteriosas circunstâncias são as quatro sobreviventes na sua escola de um ataque de zombies. Dia 8 de janeiro de 2018 vai estrear uma nova temporada de Basilisk, cuja animação foi entregue desta vez aos estúdios Seven Arc Pictures. A primeira temporada foi animada pelos estúdios Gonzo. Nós ficámos igualmente a saber que esta nova temporada de Basilisk vai contar com 24 episódios. Nada mau. E aqui pelo trailer de anúncio, nós podemos ver que também algumas personagens têm habilidades fortemente inspiradas nas habilidades dos personagens da primeira temporada. Para quem não conhece, Basilisk é uma espécie de um pato royal onde nós vemos guerreiros de dois classes ninja a lutarem pela supremacia. Com animação pelo estúdio Bridge, nós ficámos agora a saber que está em produção uma adaptação para a série anime de Nanatsu no Bitokum. Quanto à história, com os sete pecados mortais a espalharem o caos na terra, o céu está totalmente desorganizado e as sete virtudes descem à terra para procurarem um verdadeiro candidato a messias. E pela imagem promocional, vocês já têm uma ideia de qual vai ser o género de anime que nós vamos ter. Com a estreia agendada para abril de 2018, colocámos no ataque PT a primeira imagem promocional da adaptação para a série anime do manga Doraikun. Um manga que é uma espécie de pato royal. Na história, nós temos 24 pessoas que vão competir entre si e cada uma delas possui um dispositivo que transforma o oponente num escravo. Ao longo da série anime, nós vamos conhecer os motivos que levou cada uma destas pessoas a participar neste jogo perverso. Amigos otacos, como sempre, não se esqueçam de nos ajudar a dar aquele like espetacular e também de subscrever este nosso canal de YouTube onde nós falamos com vocês sobre anime, manga e videojogos. Forte abraço e até à próxima!